Estamos firmando uma parceria com uma das maiores empresas no ramo de material esportivo. É uma empresa jovem que traz o empreendedorismo, o Elan por ocupar um espaço e explorar o mercado nordestino. E que venha o encontro de tudo que o esporte está querendo, que é a expansão da marca, trazer de forma criativa novos uniformes, encantar o Brasil e o mundo com as cores rubro-negras. Basicamente a gente contou para eles toda a história do clube, muitos fatos e curiosidades, vídeos e tudo mais. Para que eles entendessem realmente a essência do esporte, da torcida, como ela é apaixonada. É claro que eles são acostumados a lidar com isso, mas a gente quis mostrar como o esporte é diferente de todos esses outros clubes. E eu acho que eles entenderam bem isso, traduziram um pouco nesse vídeo que eles prepararam para a gente. E realmente a gente fica feliz. A tecnologia que vai ser usada realmente é uma tecnologia de ponta. Eu acho que o torcedor pode esperar e vai ficar bastante satisfeito com o que vai vir por aí. A gente está muito feliz em poder ter essa parceria com um dos clubes que é o clube mais vitorioso do Nordeste, do futebol nordestino. Com uma torcida que é apaixonada, que é engajada, que compartilhamos os mesmos valores. A Under Armour acredita muito na paixão, nesse engajamento, nessa determinação, nessa força de vontade. E isso são valores que a gente vê na torcida, que a gente vê no próprio time em campo, que são valores que unem as duas marcas. E o esporte é o parceiro ideal para a gente poder fazer esse plano de expansão e consolidação aqui no Nordeste. E eu tenho certeza que essa parceria hoje está só começando e certamente será bem duradoura. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho